Nosso planeta é uma coincidência de possibilidades improváveis, diferente de todas as outras. Presente no ornamento das florestas e dos rios, uma explosão de vida. Mas uma criatura muito especial parece quase impossível de se imaginar. O uivo desse fantasma provoca arrepios. Uma voz mítica da África. Essa é a história de um desses animais, possivelmente o mais belo, furtivo e em algumas ocasiões o mais tranquilo. O predador supremo. Sua visão penetra a folhagem e sua audição não deixa escapar nada. O felino perfeito. Na maioria das vezes, ninguém nem percebe que ele está observando. Um espírito que povoa os seus sonhos. Bom, alguns leopardos. Essa é a história de uma dessas almas sofredoras. Um felino com algumas falhas de caráter. Um leopardo fora de série. Ele é observado por outra fera. Sempre atenta a mãezela por ele. Com dez dias de vida, seus olhos ainda são azuis e opacos. E seus passos são incertos. Caso não aprenda com cada lição, é improvável que ele sobreviva. Mas apesar da falta de jeito, o pequeno macho é dominado por uma forte motivação. O café da manhã. Agora, sua jornada é uma corrida contra o tempo, para crescer ou virar comida. Nesse mundo, o tamanho é documento sim. No momento, tudo é maior do que ele. Até as presas que um dia, vai ter que derrubar e matar com nada além de suas garras e dentes. A mãe é jovem e inexperiente, tentando criar seu primeiro filhote. Nessa fase, os filhotes de leopardo têm uma chance em seis de sobreviver. Por isso, a vigilância e a intuição materna são vitais. Ele, pelo visto, não conta com nenhuma das duas. Quando ela sai para caçar, ele fica vulnerável. Mas a fêmea precisa se alimentar e desaparece na floresta. Porquinhos sem pelo, que chegaram na savana depois de seis semanas embaixo da terra, estão correndo risco. Um leopardo faminto ronda a areia fofa do Kalahari. A areia lhe dá uma grande vantagem. Por ser macia, qualquer som é abafado. Seus passos são minimamente calculados. É o instinto de uma caçadora. É o instinto de uma caçadora. Cada terminação nervosa, todos os seus sentidos estão em alerta. Menos um. A audição. Pequenos pelos dentro do ouvido se achataram para bloquear os ruídos e focar sua concentração. Para ela, a caça é uma meditação. No delta do rio Kubango, em Botsuana, nunca se está sozinho. Alguém sempre está observando. Muitas vezes... ...tais alturas. Ele acordou, com fome de novo. E não tem certeza do que está vendo. As manchas parecem as de sua mãe, mas ele nunca viu patas como essas. Seja quem for, o dono delas tem uma vantagem em altura e requer uma investigação. Ele nasceu curioso e com uma habilidade única dos leopardos. A capacidade de contrair os músculos do pulso para evitar deslizar. O que o salva de perder a dignidade caindo no chão. Mas esse filhotinho não está exatamente à vontade no tronco da árvore. Ele tem um pequeno problema com seu centro de gravidade. Mas é o suficiente para lançar um olhar admirado. A mãe tem seus próprios problemas. O mato está tomado por chacais. Assim que um leopardo é avistado, eles perturbam o felino e avisam toda a floresta. Em uma conspiração coletiva para chamar a atenção para o caçador silencioso. Uma plateia é tudo o que um leopardo não quer. Sua paciência é testada. A floresta está muito congestionada para uma caçada séria. Mas quando ela chega na toca, o odor do filhote está frio, o que é preocupante. Subir foi bem mais fácil do que descer. O focinho funciona como um radar, remontando o que aconteceu aqui depois que ela saiu. A mãe encontra o filhote. Mas ele avistou o intruso. Os chacais a seguiram até a toca. Eles não vão atacar o pequeno enquanto a mãe está por perto. Mas eles vão voltar. Então ela sabe que vai precisar mudar de toca logo. Nessa idade, ele não tem muitos talentos. Até isso foi um fiasco. Mas apesar das dificuldades e de ser um gatinho medroso, Ele tem uma habilidade que faz com que a mãe tome conta dele. Como todos os bebês, A maciez, O cheiro e os olhinhos fofos Conspiram para torná-lo irresistível. Ele foi projetado para ser adorável. Isso faz com que a vida da mãe gire em torno dele. Assim, ele fica seguro. Esse vínculo especial será crucial para a sobrevivência do filhote. Os chacais que seguiram a mãe leopardo tinham um bom motivo para fazer ameaças. Sua toca fica perto daqui. Com apenas alguns dias de vida, Os tímidos filhotes agem instintivamente como todos os cães, Com o clássico comportamento de mostrar a barriga macia, Revelando uma completa vulnerabilidade. Assim como o pequeno leopardo. Essa família de dois adultos tem alguns adolescentes Que estão encontrando os filhotes pela primeira vez E vão ajudar a alimentá-los. Mas é uma situação tensa para todos os envolvidos. Todas as mães leopardo têm instintos confletantes. Sair sozinha ou ficar com seu filhote. Ele tem um padrão de manchas específico embaixo do olho direito E essas quatro lágrimas escuras serão sua marca registrada quando ele crescer. Em Botsuana, a palavra usada para lágrima é dikelete. Aos seis meses de idade, dikelete continua desajeitado. Em comparação com a mãe graciosa, Ele é desengonçado e ainda tem um longo caminho Até que suas chances de sobrevivência, Ainda de uma em quatro, melhorem. Agora ele corre o risco de se machucar Se fizer bagunça. Nessa fase, ele já deveria ter um equilíbrio melhor. E uma noção de que os quadris Não são mais tão pequenos. Ela deixa ele sofrer. Ele tem que conseguir sair do aperto. Nada como um empurrãozinho para voltar à terra. Mas para que ele sobreviva, O filhote precisa aprender a agir como um verdadeiro felino da floresta E ficar à vontade, tanto no chão, como no topo das árvores. Esse treinamento é crucial. A temporada de cupins provoca um surto de gula Entre os filhotes de chacal mais crescidos. Eles enchem as barriguinhas com insetos vivos. Os cupins entram nos ouvidos e nos focinhos. Para as patas sensíveis, Um tapete de formigas alvoroçadas é muito irritante. Os nervos estão à flor da pele. Mas nada faz com que eles se distraiam do banquete. A mãe ainda caça pelos dois. Patrulha o território e mantém o filhote dependente por perto. Mesmo com 11 meses, Dikeleide nunca tentou caçar. Pelo visto, ele está contente em simplesmente esperar Para saber onde a comida está e quando vai chegar. Ela colocou a caça de hoje no alto. Pode ser um teste. Ele está bem mais gordinho agora. Maior até do que ela. E mais inclinado a ficar no chão, se for possível. Ela é ágil. E se movimenta totalmente à vontade no alto da árvore Com duas caças para hoje. Uma só para ele. Mas ela não vai facilitar as coisas. Quando ele sobe, Precisa fazer um esforço, levantando o corpo robusto. Ao chegar, seu lado filhote aparece E ele brinca com a comida, Treinando sua técnica para matar. As patas tiveram um surto de crescimento, Passando à frente do resto do corpo. Por ser filho único, Ele tem pouca companhia para brincar. Então ele se vira com o que tem. Se existe uma regra de ouro para os leopardos, É a seguinte. Nunca soltar a caça. É um erro que um dia pode lhe custar uma refeição Ou até a vida, se atrair hienas. Mais uma vez, A mãe desce graciosamente para proteger o filhote. Embora ele pareça estar mais à vontade Em altitudes mais baixas. Essa parte da África é um mosaico de territórios de leopardos. O espaço dos machos se sobrepõe ao das fêmeas. O pai de Dikledi ainda está na área. Confortável em seu equilíbrio masculino. Mas nem esse felino discretamente confiante pode ter tudo. Águias e miliafres chegam para se alimentar das sobras. Eles vão chamar a atenção de outras aves E a árvore logo vai estar cheia de aputres estridentes. Mas ele tem uma solução simples. Quando for descoberto, Ele vai descer para a vegetação rasteira E enterrar a caça para mais tarde. Ele age com poder e experiente precisão. Dikledi almeja fazer o mesmo um dia. Do outro lado da planície, em um bosque de acássias, A fêmea e seu filhote adolescente ainda compartilham um laço em comum. Ela continua brincalhona. Mas com essa idade, ele já deveria estar caçando por conta própria. Mesmo sendo maior do que a mãe, Ele se recusa a partir. E por que deveria? Sempre há comida disponível. E ela é o único leopardo que ele conhece. Em termos humanos, Ela é a única amiga que ele tem. O pai de Dikledi está a caça. Seu território tem 100 metros quadrados. É enorme para um único felino. Ele defende ferozmente os seus domínios E sente que alguém está marcando presença. É um odor que ele reconhece. Dikledi não faz ideia de que sua própria mãe Tem deixado cartões de visita perfumados Nas árvores e nos arbustos há semanas. Esse odor é a arma mais poderosa Na luta contra o inimigo mais cruel. A extinção. E o macho sabe exatamente o que isso significa. A única reação adequada É responder ao convite E ir atrás dela. O pai capta o cheiro de outro felino Junto a ela, um macho Muito velho para ser um filhote Quando Dikledi olha para a mãe Ele vê o conhecido padrão de manchas Que guarda na memória Alheio ao odor que paira em volta dela Gostando ou não Uma força interna faz com que ela vá na direção do macho Que ela não vê desde que Dikledi nasceu O acasalamento é intenso e violento Mas esse é o estilo dos leopardos Esse reencontro É um grande divisor de águas Na vida de Dikledi Agora Há um concorrente pelo afeto da mãe E isso muda tudo Ele é gentilmente expulso por um pai magnânimo e tolerante Por uma mãe capturada pelos mecanismos biológicos E por um inevitável rito de passagem E isso é definitivo Mas ele é um filhote no corpo de um adulto Um assassino inexperiente rondando os pântanos Mas os pequenos erros A curiosidade deslumbrada E as patas desproporcionais Ainda o denunciam Em um mundo onde todos os olhos estão em busca da menor fraqueza E as patas desproporcionais Pela primeira vez na vida Ele está realmente sozinho Sem esperanças de ouvir a mãe chamando para uma refeição Ou para brincar Agora ele é um adulto Precisa sobreviver por conta própria E se tornar parte da floresta O jovem macho Dick Lady começa sua nova vida Ainda com uma aventura na região pantanosa Escondido pela névoa do amanhecer Na direção da presa mais próxima A maior vantagem da juventude É que você não conhece suas limitações Então Tudo parece possível Essa é a temporada das zebras Que são atraídas pela explosão de umidade e vegetação Isso também provoca uma enxurrada de nascimentos A brisa agitada Carrega cheiros de carne tenra pelo ar É inebriado pela empolgação E relembra as brincadeiras de criança Adaptando as lições para a caçada Os babuínos são inimigos mortais dos leopardos Desde cedo Eles afugentam e aterrorizam os felinos Dick Lady não sabe ao certo se deve fugir ou lutar De qualquer forma A caça às zebras acabou A caça às zebras Para sobreviver às grandes populações de predadores Todas as zebras dão a luz ao mesmo tempo Gerando uma quantidade de filhotes Que nem os leões e os leopardos conseguem acompanhar O nível de tensão está alto Uma fêmea está tendo dificuldades Não é bom ficar no chão tanto tempo depois do parto Os predadores percebem a vulnerabilidade Estão sempre prontos para tirar vantagem É difícil saber se ela está muito cansada Para morder e cortar a bolsa amniótica Ou se o filhote nasceu morto Mas esse cavalinho de balanço Nunca vai correr livre Por mais que ela o estimule Os abutres raramente são uma boa notícia para os leopardos Mas hoje eles podem ser a solução Ele poderia descer e buscar a zebrinha Antes que eles aterrizem Mas não desce Há um pequeno problema Que se instalou na base da árvore Mexer com o velho búfalo ranzinza Talvez seja mais perigoso ainda Ele vai ter que esperar Assim que pode Ele avança audaciosamente Aproveitando a janela de oportunidade Entre o momento em que a mãe sai E os abutres descem Para devorar a carne Essa estratégia pode funcionar Boa parte da dieta dos leopardos É de animais mortos E a segunda lição que ele aprendeu É que tudo é uma questão de tempo Mas a gangue voltou Eles não querem as suas sobras Esses babuínos querem atirar um pedaço dele Uma mordida de babuíno Infecciona dentro de alguns dias Mas ele sabe Instintivamente Que pode intimidar E afugentar os inimigos Mostrando os dentes afiados Ele está a salvo por hoje Mas o bando fica por perto Caso eles consigam apanhá-lo No campo aberto E garantindo que ele não faça Uma surpresa no meio da noite As patas ainda não pararam de crescer Já se passaram meses E ele finalmente desenvolveu Seu talento para escalar Flag Louis O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ao longo dos próximos dias, ele saboreia o sucesso e fica escondido dos abutres embaixo da copa da árvore. Esse grupo cada vez maior não tem nada a ver com a sua caça. Ele é forçado a investigar. Embora a carcaça gigante seja mais do que suficiente para todos, os saprófagos agressivos brigam por cada pedaço. É a natureza deles. Mas dessa vez, não foi o canto dos abutres que fez Dichelede descer da árvore. Os chacais têm sido um inconveniente quase constante desde que ele era um filhote. Enquanto eles abrem caminho e brigam por um pedaço da girafa, Dichelede finalmente chega para investigar esses bagunceiros caninos. Estar em campo aberto, em um local movimentado como essa carcaça de girafa, atraindo chacais e talvez hienas e leões, é um grande risco. Mas ele tem um objetivo. Uma entrada explosiva garante alguns instantes preciosos. Primeiro, ele dá uma surra em um dos abutres fedidos. Mesmo um leopardo não vai comer qualquer coisa. Depois ele vai ver o que está causando tanta confusão. Dichelede está se tornando mais um saprófago do que um caçador. Mas ele não vai ter muita paz na carcaça. Nem vai tirar benefícios da carne de girafa ressecada e pisoteada por abutres. O barulho dos chacais vai chamar a atenção. Todos os seus instintos dizem que é melhor evitar qualquer atenção. Talvez sair para investigar tenha sido um erro no final das contas. O latido dos chacais atraíram outra criatura. A grande hiena fêmea. Tem uma vez e meia o peso dele e quase 30 centímetros a mais de altura nos ombros. A mandíbula capaz de triturar ossos pode cortar o seu corpo como uma serra atravessa a carne. Agora, tudo é uma questão de atitude. No momento certo, o macho inexperiente mostra as garras e intimida a hiena. Se ela conhecesse esse leopardo melhor, talvez não teria se deixado enganar. Agora, Tikalede está pronto para usar sua raiva contra qualquer um que cruzar o seu caminho. De repente, a briga entre cão e gato se torna fatal. Com uma boa refeição à sua espera na árvore perto dali, a fome não foi o motivo. Ele matou o chacal essa noite para dar um recado a todos na floresta. Ao sentir que sua força cresce, Tikalede está pronto para novos desafios, para caçar presas diferentes. Um enorme javali pode ser ambicioso demais. Mas ele leva o leopardo a um alvo um pouco mais acessível. As patas são cuidadosamente posicionadas. Um passo em falso pode acordar os filhotes adormecidos. Ele quase pode sentir o gosto do sucesso. Os planos mais elaborados costumam ser frustrados por um porco que aparece na hora errada. Mas pelo menos isso os mantém distraídos e faz com que eles corram. Ele está à vista e tenta desesperadamente se camuflar. Ele está à vista e tenta desesperadamente se camuflar. Ele está a67.000 milímetros. Ele tem o site de Mueva. Ele está à vista e tal. Ele está a 20 milímetros. Ele está ao lado de Pai. 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 Ele está à vista e tenta desesperadamente ter acesso. Quando se está diante das presas de um javali, as opções são limitadas. Uma delas é fingir que nada está acontecendo. Conjurar algumas moscas invisíveis. Ou simplesmente sair de cena com dignidade, enquanto ainda resta alguma. Por mais bonito que seja, Dick Lede ainda precisa achar um nicho especial onde possa sobreviver. Para se tornar um possível sobrevivente, esse leopardo fora de série precisa descobrir uma habilidade que ele possa dominar. E um lugar só seu. Talvez seja no pântano úmido, onde suas pegadas vão passar despercebidas. Ele terá que seguir os sons e o cheiro sem enxergar. E entrar cautelosamente no amanhecer, perseguindo formas fantasmagóricas e presas que só pode ver em parte. E ao se distanciar da floresta, ele se torna um verdadeiro leopardo. Desaparecendo na grama alta. Agindo em um mundo secreto, feito sob medida para ele. Agindo em um cliente. E aí A CIDADE NO BRASIL Finalmente tudo se encaixa. É um momento de rara perfeição. Ele se tornou um felino do pântano e aqui suas chances de sobreviver são as melhores possíveis. Ele domina o seu mundo. Mas aqui é Botsuana, onde desde 2011 os leopardos estão completamente protegidos. Em outros países, ter esse pelo extraordinário é uma maldição. Se existissem lágrimas verdadeiras para os leopardos, elas deveriam cair aqui. Em apenas 5 anos, 250 mil leopardos foram mortos em nome da moda. Nos últimos 50 anos, a população caiu de 700 mil para apenas 50 mil. E a matança continua enquanto você assiste a esse programa. Nós não os matamos porque eles são uma ameaça. Mas porque amamos sua incrível beleza. E amamos nós mesmos ainda mais. E amamos nós mesmos. E amamos nós mesmos. E amamos nós mesmos.